Oh! Presta atenção! Presta atenção! Uma jiboia! Jiboia! Cobra! Nossa, isso é uma jiboia, Tiago? Coisa esquisita, hein? Que coisa esquisita isso aí! Uma jiboia foi resgatada pelos bombeiros de São Luís de Montes Belos ontem à noite. O curioso, olha a imagem onde ela estava, é que o animal foi encontrado dentro do motor de um carro. Meu amigo, se é no meu carro, é o tranco e nunca mais entra. O juarei, que tem certo tipo de intimidade, é tranquilo, é sossegado. Ali, ali toca a vida inteira, velho. Ali é de boa. Sabia não? É, fica sabendo, o Estado também está sabendo agora. Ao perceber a presença da cobra... Coloca a cobra, Tiago, pra mim! Aê! Ao perceber a presença da cobra do veículo, o proprietário entrou em contato com quem? Com o corpo de bombeiros. E foi necessário desmontar o farol do carro para ter o melhor acesso à jiboia. Olha como rasteja, hein, Juju! Ei, Juju Areis! Olha como rasteja, meu querido! Cê é louco! Não dá não, hein? Não dá não! É, jiboia foi resgatada com vida e sem ferimentos. E solta pelos bombeiros em uma reserva ali da região. Vai, minha filha! Vai com Deus, que aqui não é lugar pra você não, tá? Até louco esse negócio aí. Deus que me defenda! Hã? Olha! Cadê a jiboia, Tiago? Cadê o barulho? É! Brabo!